Meu pai é o meu super-herói Ele é meu campeão Que me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Quando ele chega eu pulo no pescoço dele Dou abraço, bebezinho, encho ele de carinho Ele é valente, ele é muito corajoso Ele é maravilhoso, eu adoro meu paizinho Quando eu crescer eu quero parecer com ele Quando estou do lado dele eu sou feliz Meu pai é grande, gosta de brincar comigo É o meu melhor amigo, faço tudo o que ele diz Meu pai é, você é meu campeão, sabia? Vem ficar comigo Meu pai é o meu super-herói Ele é o meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Quando ele chega eu pulo no pescoço dele Dou abraço, dou beijinho, encho ele de carinho Ele é valente, ele é muito corajoso Ele é maravilhoso, eu adoro meu paizinho Quando eu crescer eu quero parecer com ele Quando estou do lado dele eu sou feliz Meu pai é grande, gosta de brincar comigo É o meu melhor amigo, faço tudo o que ele diz Meu pai É o meu super-herói Ele é meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Meu pai É o meu super-herói Ele é meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Meu pai Meu pai É o meu super-herói Ele é meu campeão Quem me protege do mal Meu pai Meu pai é forte Ele é muito legal Meu pai É o meu super-herói Ele é meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Quando eu crescer eu quero parecer com ele Eu sou feliz Meu pai É o meu super-herói Meu pai Ele é meu campeão Ele é meu campeão Ele é meu campeão Que me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Quando ele chega eu pulo no pescoço dele Dou abraço Meu beijinho Encho ele de carinho Ele é valente Ele é muito corajoso Ele é maravilhoso Eu adoro meu paizinho Quando eu crescer eu quero parecer com ele Quando estou do lado dele Eu sou feliz Meu pai Ele é grande coisa De brincar comigo É o meu melhor amigo Faço tudo o que ele diz Meu pai Você é meu campeão Sabia? Vem ficar comigo Meu pai É o meu super-herói Ele é o meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Quando ele chega eu pulo no pescoço dele Dou abraço Dou beijinho Encho ele de carinho Ele é valente Ele é muito corajoso Ele é maravilhoso Eu adoro meu paizinho Quando eu crescer eu quero parecer com ele Quando estou do lado dele Eu sou feliz Meu pai é grande Gosta de brincar comigo É o meu melhor amigo Faço tudo o que ele diz Meu pai É o meu super-herói Ele é o meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Meu pai É o meu super-herói Ele é o meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Meu pai é o meu super-herói Meu pai é o meu super-herói Ele é o meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Meu pai É o meu super-herói Ele é o meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Meu pai é o meu super-herói Ele é muito legal Ele é o meu super-herói 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 Legenda Adriana Zanotto